Ok, ok, bastidores do carnaval ao vivo agora vai pra Salvador com a Carla Pérez. Olha, tem um galã, né, da novela Viver a Vida, se jogando na pimenta. Ok, ok, Carla Pérez, veja! Meninas, agora babem. Quem chegou aqui no camarote da Daniela, manda mais um nome aqui, os Max. E aí, o que você tá achando do carnaval? Bom, você já veio algumas vezes, me conta dessa experiência de tá vindo sempre a Salvador e curtir bandas que você curte muito achar música, não é isso? Olha, eu adoro Salvador, eu sempre que eu venho pra cá, a minha experiência carnavalesca em Salvador, se eu posso dizer assim, é a coisa mais surreal. Eu nunca tive uma experiência tão boa, não só pela música, pelo axé, pelo trio, que isso aqui é demais, a gente tá... Quando você sobe no trio, você sente a multidão gritando e o pessoal reconhece muita gente, então, quer um sorriso, quer ou às vezes pegar na mão e tal, então é muito legal. Eu cheguei agora há pouco, a gente veio de carro e no meio ali, por causa do trânsito, eu falei assim, quer saber? Vamos a pé. Então a gente já veio tendo contato com o público. Massa, adoro isso. Agora, quero saber de você, nessa gravação, nessa correria do trabalho, como é que consegue tempo, cara? Eu vou te falar que a gente tava esperando o roteiro sair ontem até as duas e vinte da manhã. Eu tô entregando aqui o meu pessoal, né? Mas foi... assim, a gente tenta conciliar tudo que a gente pode, né? Juntar o trabalho, a diversão e viajar ao mesmo tempo, né? Então, quando a gente consegue fazer isso, é muito bom. Agora, a novela tá indo muito bem, então é isso que... Acho que essa repercussão, isso aqui que eu tô sentindo aqui em Salvador, é a repercussão da novela, sem dúvida nenhuma. Então, divirta-se bastante, porque as meninas estão loucas, todo mundo quer deixar a foto, falar com ele, fica à vontade. Imagina, eu não tô tão assim, não. Ah, fala sério. Propaganda enganosa. É sério, gente, vocês têm que ver como estão aqui as meninas. Tá uma loucura. Você tá de parabéns, viu? Obrigada. Rede TV, bastidores do Carnaval 2010, pra você.